Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 8 de abril. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado doutor Francisco Costa do PT destaca a entrega de 140 mil tratores para projetos da agricultura familiar no Estado. Através da Secretaria de Agricultura Familiar do Governo do Estado foram entregues a diversas famílias de vários municípios piauienses microtratores. O deputado estadual doutor Francisco participou da entrega desses tratores que fazem parte ainda de emenda do ex-deputado federal Assis Carvalho. Nós estivemos acompanhando junto à Secretaria da Agricultura Familiar, o que finalizou na última semana, 140 microtratores para atender agricultores familiares de diversos municípios do nosso Estado. Então são várias cidades beneficiadas. Esses recursos são oriundos ainda de uma emenda parlamentar do saudoso deputado Assis Carvalho, a qual nós acompanhamos de perto toda a sua tramitação, todo o processo para vencer a burocracia e ter concluído todo esse processo de compra e a entrega para os beneficiários. Então a gente vê uma oportunidade de fomentar a agricultura familiar com esses equipamentos que a um baixo custo conseguem fazer aí um implemento significativo para essas famílias com esse modelo de pequenas propriedades que com o microtrator conseguem aumentar ali a sua produtividade. O deputado estadual Dr. Hélio do IMDB participou da entrega de certificados dos cursos de empreendedorismo e de maquiagem às detentas da Penitenciária Feminina de Terezina. Detentas da Penitenciária Feminina de Terezina participaram de um projeto de qualificação para retorno ao mercado de trabalho, uma parceria da Secretaria de Justiça e SEBRAE. O deputado estadual Dr. Hélio do IMDB participou da cerimônia de entrega de certificados de conclusão de curso. Nós observamos um ciclo vicioso, as pessoas estão lá cumprindo pena, saem e voltam para as condições que a levaram para os presídios. Nós temos que compreender que a prioridade maior do sistema é resocializar, para que a gente possa cortar essa cultura das pessoas estarem se reincidindo no crime. Para isso é preciso e é importante que ao sair tenha uma profissão. Então nós estamos já, é uma prática já há vários anos, sempre desenvolvendo cursos de formação. Agora pela manhã estivemos lá em parceria com o SEBRAE, em parceria com a CEDUV, entregando certificados de empreendedorismo e também de maquiagem. A oportunidade que nós asseguramos lá também como deputado, distribuir os kits, porque não adianta apenas ter o curso. É preciso que continue, né, tendo ali a possibilidade de exercitar essa nova profissão. Doutor Hélio ainda disse que apoia todos os projetos que servem para a reeducação da população carcerária. A gente fez isso em todo o estado do Piauí, há poucos dias também estivemos assinando um convênio, inclusive com a E-Turbe aqui. E nós estivemos lá disponibilizando vários detentos para trabalhar na usina de asfalto, na coleta de lixo aqui da prefeitura. Ou seja, todos esses processos de ressocialização, eles são muito importantes, porque o objetivo da pena não é punir. O objetivo da pena é compreender que nós vivemos em um estado e que tem regras. A razão de estarem lá é terem uma avaliação daquilo que equivocadamente praticaram e voltarem para a sociedade numa condição de se adequar, de se adaptar às regras sociais e não mais andar trilhando o caminho da criminalidade. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta quinta-feira, dia 7 de abril, foram notificados no estado 367.852 casos confirmados de Covid-19, totalizando 7.732 mortes, 308.419 casos descartados e 360.043 recuperados. Acompanhe mais informações sobre as ações do Poder Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia, com sinal digital no canal 16.1 e também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9 e na NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco! Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você!